No Tag Games, de volta! Então, cruzada, eu venho trazer pra vocês os 5 motivos que vão fazer você trocar do FIFA para o PES. É claro, isso aí não quer dizer que todo mundo que estiver assistindo e joga FIFA vai querer jogar PES depois disso. Não, cara, não tem nada a ver. Mas é que são motivos que deixaram o PES um jogo melhor pra esse ano, o PES 2018, onde muitas pessoas reclamavam do PES alguns anos atrás. Mas, por conta disso, eu vou mostrar aqui esses motivos que foram divulgados pela UOL Jogos, que eu dei ali da matéria e, cara, realmente falaram tudo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês esses 5 pontos. Loja Horus, ou com diversos jogos em mídia física, e com promoção na pré-vena do PES 2018, a partir de R$ 140,00 para Playstation 3 e Xbox 360, e a partir de R$ 150,00 para Playstation 4 e Xbox One. Pagamentos no cartão ou boleto. Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto. E lembrando que o frete é grátis via carta registrada. Garanta já o seu PES 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses. Você só encontra na loja Horizon. O primeiro motivo é o futebol redondo. A jogabilidade. O PES, mano, esse ano está com uma jogabilidade surpreendente, deixando a afeição dos jogadores mais reais possíveis. Tendo controle total de bola. Tu tem uma movimentação melhor dos jogadores. Os jogadores agora também têm até emoções no rosto. Está uma jogabilidade, velho, totalmente melhorado comparado 2014 para cá. Eu acho que 2018 tem como ser, está para ser aí o melhor Pro Evolution Soccer já feito. Então só vamos aguardar o lançamento para confirmar isso. O outro motivo é o Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro é licenciado pela Konami. No Pro Evolution Soccer é exclusividade. No FIFA vai ter alguns times brasileiros, a maioria genéricos. E alguns nem vão ter. Como Corinthians, Flamengo, se não me engano o Vasco também. Então o Pro Evolution Soccer vai trazer todos esses times. E os que não tiverem alguns jogadores reais, depois a gente só coloca um patch ou um option file e resolve. Ou seja, vamos poder jogar o Brasileirão perfeitamente. Qualquer liga que a gente quiser, né? Porque o option file está aí para isso. Então o Milton Leite e o Mauro Betting vão estar fazendo uma narração espetacular. Lembrando que 2017 foi a primeira vez que o Milton Leite apareceu. Muitos não gostaram, ele estava meio robótico, faltando algumas frases clássicas dele. Porém isso foi resolvido nesse Pro Evolution Soccer. A gente vai saber quando o jogo for lançado. São dois narradores, né? Um narrador e um comentarista muito bons. Que isso já leva vantagem ao do FIFA. Lembrando que o FIFA, apesar de ter uma boa narração por eles falarem sobre o jogador, falarem sobre curiosidade do time, o Thiago Leite é um cara inexperiente. Então se eles conseguirem trazer isso para o PES, que é o que prometeram, né? Que a narração ficou bem elaborada com vários detalhes. Então acreditamos aí que esse motivo é mais um para trazer o pessoal do FIFA para o PES. Clubes exclusivos. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro foi licenciado. E com eles, alguns clubes estão exclusivos do Pro Evolution Soccer. Que não vão ter no PES. Então os times são o Corinthians, o Flamengo e agora também o Vasco. E se não me engano, o Palmeiras também. Só não vou confirmar ainda, mas se eu não me engano, o Palmeiras também é exclusivo. O quinto motivo é o Multiplayer Reformulado. Que agora vamos ter mais modos, né? Tem o modo 3 contra 3, que está para ser um dos modos mais jogados nesse Pro Evolution Soccer. E com isso também, aparentemente, vai estar melhor os servidores também. Então o modo online vem aí com tudo também no Pro Evolution Soccer 2018. Com esse novo modo 3 contra 3, onde vai trazer aí bastante jogatinas e uma diversidade bem legal. Vai trazer bastante divertimento para o pessoal. Então o Pro Evolution Soccer está aí. O 2018 vai ficar sensacional. Então eu espero todos vocês. Não levem esse vídeo como uma crítica ao FIFA, nem nada do tipo. Eu vou jogar o FIFA também. Vou jogar PES 2018 e também o FIFA 18. Porém, eu vou jogar muito mais o Pro Evolution Soccer. Então é isso aí, gurus. Se vocês não conhecerem o canal ainda, se inscrevam. Vai ter muito mais vídeos desse tipo e gameplays também. Forte abraço a todos. Não se esqueçam de deixar o gostei para fortalecer. Valeu, fui!